Como não vai? Mesmo depois de conhecer as geleiras, estamos vendo o resto do clima patagônico Que é o deserto aqui de Calafate Dá um tchauzinho aí Nosso guia Tem ali a cidade de Calafate lá embaixo Os turistas não vão se enamorar desse país tão bom E sim, veja que na temporada alta não há nada de turismo.